Bom, Sakamoto, sabemos que neste caso o Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da procuradora Lindora, que é próximo ao Augusto Aras e também ao bolsonarismo. Mas quem leva a fama é o Alexandre de Moraes. Será que ele caiu numa armadilha? Será que pode haver relação? E agora nós vimos aí claramente que o Alexandre de Moraes jogou a bomba para o Arthur Lira. Então, Karen, tem duas coisas separadamente que a gente tem que analisar. Eu acredito que o Alexandre de Moraes acerta, eu não acredito que não houve armadilha, porque o Daniel Silveira, de fato, ele desrespeitou uma decisão judicial. Ele tramitou fora dos ambientes que ele podia tramitar pela decisão depois que ele foi solto. Ele fez contato com pessoas que fazem parte do mesmo inquérito que ele está sendo investigado. Ele atacou novamente o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a Procuradoria-Geral da República viu o desrespeito à decisão judicial, falou, o Alexandre de Moraes, ele que decidiu pela prisão, quer dizer, pela colocação da tornozeleira, e comunicou à Polícia Federal. Contudo, tem uma segunda coisa nesse processo, que é o seguinte, a consequência disso é que o bolsonarismo está aproveitando a decisão do Alexandre de Moraes para fazer o seu proselitismo, para dizer que o Supremo Tribunal Federal exagera, para dizer que o Supremo Tribunal Federal vai além da sua competência, o que não é verdade. O Supremo, decisão do Supremo, precisa ser cumprido. O que acontece, o Alexandre de Moraes, com a sua decisão, acabou de uma forma que não era o objetivo dele, mas é claro que acabou fazendo com que o Daniel Civeira tentasse se arvorar como herói nesse processo, o herói da liberdade de expressão, coisa que ele não é, ele é alguém que está em desacordo com a lei. Pondé, há grandes chances dele ser condenado por uma grande maioria na corte? Olha, eu acredito que a tendência do STF pode ser condená-lo, mas eu ainda acho que tem níveis políticos nisso aí, né? Eu nunca acredito que as coisas são tão limpas e tão claras assim, mas o conflito entre os dois poderes, o conflito com o Bolsonaro, que voltou a atacar de novo o STF, quer dizer, me faz acreditar que é possível que ele sim condene. Mas eu acho que isso ainda vai demorar mais tempo, porque, primeiro, esse assunto acaba oferecendo ao bolsonarismo argumentos como apareceu na própria matéria. Não, porque tem processos correndo contra políticos corruptos e não acontece nada. E, no entanto, as falas agressivas que, de fato, são do Daniel Civeira, tudo que ele fez, então, se transforma numa questão política enorme. Enquanto a gente devia estar discutindo inflação, não sei o quê, a gente está discutindo uma tornozeleira. Então, existe um método no bolsonarismo. Sim, é mais uma cortina de fumaça. O método, existe um método no bolsonarismo que é gerar uma desconfiança contínua com relação às instituições, no caso, o STF, fazendo parecer que o STF é totalitário. E isso é uma jogada política que funcionou até hoje, em muitos casos. Então, eu não sei se essa coisa vai tão rápido assim, não.